MÚSICA 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 Para que beleza, beleza? E beleza te veja Para que beleza, beleza? E beleza sempre, você continua em manhã Para que beleza, beleza? E beleza te veja E beleza te leia Para que beleza, beleza amiga E beleza sempre, beleza E qual é a coisa Sei que esse amor não tem que me diz O tempo é sonhar com algo muito especial Quando estamos juntos, acredite Orelho, na vida vira um carnaval A nossa bolsa é de doze mil e um pés E o amor é a revelação da vida Todo dia quando a limpeza Joga a bola em cima Joga a bola no chão E a gente vai aqui E a gente vai se desligar E a gente vai se desligar A gente vai aqui E a gente vai aqui Onde eu? A gente vai aqui Guardo o governo, você é doze mil e um pés Onde eu? Ele é doze mil e um pés Fcuta em muita barracia e numa casa A famosa pulida é essa aonde es pięća E calece nicolaja e sens Erde Beste o país desejo Múltiplo lugar na barra Bate nessa那个 Al Всu dissolvido Pranto il际 D brandi francese O ano quebran es perena es perula Ah daquita-lhe, que beleza, que beleza, que beleza. Que eu te encargo pra senhora. Ah daquita-lhe, que beleza de amar. Ah daquita-lhe, que beleza de você. Ah daquita-lhe, que beleza de você. O mundo vai te pegar Você vai se dar bem Ai de ti, ai de ti Vai se amarar Você vai ter essa vida de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem Sai do chão do poder Comigo é na base do beijo A tua boca é na base do beijo A tua boca é na base do silote Não me tire Não me tire Não me tire Você vai se dar bem Comigo é na base do beijo Comigo é na base do Não me tire Contigo não vai te ser Não te chora Vi Bachelor Eu não quero se dar bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho